Quando a gente se fardou, quando a gente chegou lá, ganhamos a Libertadores, fui pra Zurique lá pra fazer o sorteio das camisetas e ver como é que era a logística, depois embarcamos lá em Tóquio, depois fomos pra Yokohama, aí tu começa a te fardar também pra ganhar, né? É, sim. Bom, agora eu quero ganhar. É óbvio, não, eu não tenho nenhuma dúvida. Depois que tu já tá lá, é óbvio que eu sei que daí tu começa a ir mais... Não, não, acho que dá, não sei o que... Exato, bom. Bom, por exemplo, quando eu assisti o jogo do Barcelona com o América, eu tremi, né? 4x0 foi, né? 4x0, um chocolate monstro. É, uma roda. Mas aí eu comecei a racionalizar, eu gosto muito de analisar as questões táticas, né? E daqui a pouco o primeiro volante do América era o Fabiano Costa. Um grande genro. O genro, que é uma figura maravilhosa, com quem eu também tenho contato até hoje. E aí, pô, o Fabiano não pode jogar de volante, né? Ele não marca nada, ele era um meia atacante de frente, que acabou jogando centroavante no final de carreira, tipo o Diogo Sousa, assim, que não tinha condições de ser volante. E foi volante naquele jogo. Então, é um me dar, né? É um me dar. Sim, os caras tão... Ninguém... Passando uma venida. Não tinha pressão, né? E foi o que eu conversei com o Abel, né? Sobre isso, o Abel, claro. Aí, quando na palestra, eu falo assim, vocês estão pensando que vai ser a mesma barbadinha que foi? Não. É aqui, ó. É junto. É chegada. É pau. Sem contemplação, né? Edinho na sobra, o Hélito Monteiro marcando... O Hélito Monteiro na sobra do Ceará, o Edinho na sobra do Hélito Monteiro e não vai acontecer nada. Nós vamos pra cima deles. E foi o que aconteceu. Foi um jogo com o poste de bola do Barcelona. Que era óbvio, né? 52 a 48, não é tão... Até foi bem mesmo. E o Internacional teve chance. Foi um jogo que não foi... E a gente aproveitou o momento da partida. Foi matador, né? Foi aquela bola do Ronaldinho, imagino que até hoje tu acha que ela entra, né? Não, eu tirei aqui, ó. Nem o lance clássico é o teu, aquele que ficou famoso também, né? O teu... Aquele lá quebrou os protocolos da FIFA. Total, né? Você tava do lado do presidente do Barcelona, é isso? Eu tava do lado do presidente do Barcelona e do lado do Blatter. E o Ricardo Teixeira tava logo a seguir. Mas eu já... Ali foi só o que não apareceu, porque... Foi muito pior. Não, foi muito pior. Porque eu comecei a xingar o juiz no primeiro lateral que ele marcou, que eu achei que era nosso, e ele marcou pro Barcelona. E o cara do Barcelona, sim. Não, o cara não entendeu. O cara não entendeu nada, porque eu tava numa arquibancada, né? Porque eu sou assim. Eu sou um torcedor, né? Sou um torcedor. E eu não tava... Eu tava muito nervoso. Tava muito nervoso. E eu demonstro. Está. E que momento tu percebeu que dava? Porque quando sai o Fernandão, eu imagino que... Eu sei, aquela história toda a gente sabe, porque o Gabiru treinou bem, a gente sabia... Eu sei de cor essas histórias. Mas agora, quando sai o Fernandão, por mais que tu saiba que... Ou era combinado, não, nós vamos tirar o Fernandão. Não pode ser. Não, ninguém sabia. Quando o Fernandão saiu, agora temos os pênaltis. É, exatamente. Temos os pênaltis, claro. Vamos segurar. Porque nós vamos segurar mais do que a gente já saiu. Foi esse o meu raciocínio. E daqui a pouco... Tudo bem, vamos pros pênaltis. Mas ele não bateria, né? Quem? O Fernandão, por ter saído. Não, não. Mas aí eu tô querendo subir. Sobreviver ali naquele jogo, né? Embora o jogo estivesse bom pra nós, né? Bom no sentido de não ter... Ah, o contra-ataque estava exposto. Não ter muito risco. E o contra-ataque ficou exposto. E o Gabiru, que estava com todo o gás, com todo o leite, aproveitou. Porque ele deveria ser... Porque aconteceu uma coisa também naquele momento da entrada do Gabiru, que foi a saída do Mota e o ingresso do Inesta. E o Inesta não é um volante marcador. O Inesta se apresentou no ataque. Então, quando o Gabiru saiu de trás, não tinha contenção, porque o Inesta não estava no lugar. E o Gabiru passou de moto pelo Inesta, sem a bola. E recebeu na frente, né? Entre o zagueiro, Rafa Marques. O Puyol e o... O Puyol ficou no caminho. E entre o Belete e o Rafa Marques, entrou o Gabiru. Entrou e fez. É difícil conceber que o Gabiru passa de moto pelo Inesta.